Eita, tem alguém batendo na porta? Nessa hora? Doces ou travessuras na hora errada, será? Não, 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 não. 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 Eu peguei um pedacinho de estopa, molhei com óleo de cozinha velho, frita pastel, toquei fogo. Antes disso, tem que abrir totalmente esse controlador. Antes de acender o fogo sempre tem que abrir tudo isso aqui, porque senão a fumaça pode ser que volte antes de começar a aquecer tudo. Aí depois vai regulando com o fogo já pegou ali, agora só regula a lenha aqui, né? Uma dica que a gente recebeu também de uma vizinha nossa aqui. A Cris lá do Refúgio das Cachoeiras. A Cris lá do Refúgio das Cachoeiras. Ela falou que lá eles acendem usando, eles pegam serragem de madeira e fazem uma massinha juntando com óleo de cozinha. Eles fazem tipo uma bolinha assim, uma massinha e daí com isso eles fazem, acendem a fogão. Agora só esperar o fogo pegar e depois começar a fazer com ele. É isso aí. Hoje o almoço vai ser, o meu né, pelo menos, vai ser aqui. Isso. Agora aqui o fogo já pegou. Agora eu já posso fechar lá em cima o regulador e começar a colocar mais lenha. O fogo pegou bem, já botei mais lenha. Então agora eu já posso colocar as panelas para começar a fazer a comida. Comecei a rolar o almoço. Arroz. Feijão. O feijão já estava pronto, a gente só está esquentando. É, sim. Essa boca aqui é a mais fria, né? Então para esquentar o feijão, essas coisas eu vou colocar aqui. Essa aqui é a mais quente. Então vamos fazer arroz aqui e aqui eu vou fazer uma carne. Sem azeite, sem nada? Essa já é temperada, né? Hum. Não, mas para não dar uma chapa? Ah não, você não precisa. A própria água da carne já vai... Hum. Aí seguimos com o fogão e a comida, né? A carne está bem cheirosa. O arroz está quase pronto. O feijão já está quente. E aqui dentro eu coloquei umas batatas e umas cenouras para esquentar. Elas já estão cozidas e eu botei só para esquentar, né? Então a gente não precisa usar micro-ondas aqui. Não sei se vai ficar bom, mas o cheiro está bem agradável. Almocinho de terça-feira está aí. Vocês vão perguntar, mas cadê a salada, né? Eu já comi antes, né? Salada eu sempre comi antes do prato principal. Agora é só comer e depois a gente segue com o resto dos selos. Fim de tarde. Vamos dar uma voltinha aqui na Horta do Pedro. Faz tempo que a gente não vem em que olhar, né? Olha como estão as plantações. Vou mostrar uma coisa. Essa aqui ele plantou ervilhas. Olha como está linda de flor. Essa aqui eu estou ansiosa para chegar à época. Porque eu amo isso aqui. É aquela ervilha com... É uma ervilha com casca assim. Ela dá um baguinho assim. Olha que está formando, olha. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Olha aqui! Isso aqui com azeite. Vai que é uma beleza. as velhas… Olha o olho puro... Está bom esse ali… E olha a framboesa Já está vindo novamente Vocês aqui lembram? Outro dia eu mostrei Ele tinha podado tudo Já cresceu Já temos flores E tem frutinhas vindo As abelhas Em breve teremos Nós também temos um pé lá Vou mostrar para vocês Eu também plantei Bem no deck Ali na parte de baixo Do deck Aqui em casa Um pezinho também Que eu ganhei E estava quase morrendo E daí Coloquei Protegi Com uma telinha E deixei Meio fui olhar Está enorme Cresceu para caramba E está Cheio de flores Então em breve Também teremos framboesa Na porta de casa Na porta de casa E eu vou mostrar aqui Os pêssegos Lembra que da outra vez Que eu vim aqui Eu mostrei Eles estavam bem floridos Agora vamos ver Se já tem frutinhas vindo Porque é época de pêssego Agora é final do ano Dezembro, janeiro É época de comer pêssego Vamos ver Ai, tá chato Ele está seguindo isso Ó Carregado, hein Olha isso aqui Que coisa linda Olha que lindos E fiz Peguei um alho poró Salsinho E eu vou fazer Uma quiche de alho poró Estou aqui esperando Onde que está esse sony Que não me aparece E onde ele está Preso Lá dentro da horta do Pedro Como ele entrou Não se sabe Né Tenho certeza Que essa criatura Lhe ensinou Porque o Bidu Sabe entrar Mas também sabe sair E o Tancinho Tá lá Preso Não é pra você Tá aí dentro Como é que você entrou Vem já pra cá Tu tem que aprender A sair também Seu cabecinha De bagre Não é pra entrar Aí dentro Vem Ah agora Fica todo Todo Ó Foguete Deixa eu mostrar Nossa Framboesa Como está Ela era uma mudinha Deixa o tamanho Olha aí Tamanhão que ela está E tem flores Vou tirar Essa tela Eu coloquei ela Quando eu plantei Que ela era muito pequenininha Fui com medo dos porcos Virem aqui Mexer Né Mas agora que ela está grandona Já dá pra tirar Vou ter que parar de filmar Com uma mão só Eu não consigo Ow Eu já fiz isso Num negócio maior E com Um gás Né Um fogão a gás Um fogareiro a gás Sim O pessoal viu aí Nos últimos vídeos É Quem viu o vídeo Eu viu Agora eu vou tentar Fazer no fogão a lenha Sim Comprei esse negócio aqui Que é um disco de arado Um furo tapado com solda Só que em volta Ele tem uma chapa de contenção Então Um disco de arado Mas Nutella É Bem Nutella Porque afinal Nós somos Nutella Vamos botar uma manteiguinha Agora Bacon Não adianta Ó Ele abriu lá Para diminuir a temperatura Está muito quente Só o barulho aqui Já deu diferença Senão o ar está Indo mais rápido Agora só botar de lado Tem que levar uma colher de palo E ironizar Como é que a nossa colher de palo É tão ruim Agora a carne Que carne que é essa? Isso aqui é Pernil Muito grande não Pernil de porco É só mastigar Para quem tem preguiça de mastigar Tem que cortar mais Mais pequenininho Não entendo de carne Agora esse demora um pouco mais O cheiro disso aqui Vocês não tem ideia Agora vamos colocar o frango E no último item Calabresa E por fim Pião Já está cozido Por isso que vai pôr o último Só para dar uma esquentadinha E depois a gente já faz Misturei agora Só para deixar claro Esse é o entreveiro Do Robson Porque o entreveiro mesmo O legítimo Vai uns legumes Na parada Só que ele não vai pôr Para que estragar Ele só coloca Pinhão e carne Mas vai pimentão Cebola E não sei se vai cenoura Esse é o meu entreveiro Exatamente Essa é a adaptação Do Robson Cada um faz o seu O meu é assim É isso aí Agora é hora De fazer a mistureba Então tá aí Tá pronto Essa é uma porção individual Porque aqui em casa Só eu como cara E não temos visita no momento Mas eu tô testando Pra poder Quando chegar visitas A gente faz isso aqui também E aí Quando ter visita A gente pode colocar outras coisas Pra estragar aqui Colocar os legumes Se a pessoa quiser Se não quiser Come assim E tá tudo certo Tudo certo Então agora bora comer Que coisa boa é comer Enquanto o nosso chef Tá ali fazendo Terminando já O entreveiro Eu vou começar a fazer Aproveitar que o fogo Tá aceso E o forno está quente Vou fazer uma quiche De óleo poroto Começando a testar As receitas que normalmente Eu faço No forno convencional A gás Eu vou começar a testar Fazer ali Já fiz bolo E deu certo Já fiz assados Também deu certo Agora eu vou testar Fazer a quiche Não mostrei Todo o processo Mas Já fiz a massa Recheio É uma quiche de óleo poró E agora a gente Põe no forno Ela tá falando forno Mas ela não é catarinista É forno Agora ela fala Que nem o Raps Forno Porque se for falar O paulistanês Que é forno Ok Messa a temperatura Quase 190 Tá bom Porque a porta tá aberta Na hora que fecha Dá uma esquentadinha Agora é monitorando A temperatura No forno convencional Iria em torno De uns 40 minutos Aqui Com certeza vai Mais perto de uma hora Mas a gente vai monitorando Aí é mais uma lição Do fogão lenha Do forno lenha Não dá pra descuidar Eu só fui ali fazer outra coisa E aí quando eu voltei Já tinha passado muito Ela deu uma queimada Aqui em cima Mas acho que não vai Influenciar muito Mas a massa Pelo que eu tô vendo Ela ficou bem boa Eu vou tentar desenformar agora Vamos ver se eu consigo Sem quebrar Então aí eu consegui desenformar Ela só vem Deixa eu mostrar Que tá mais uma Olha aqui Bem assadinha Não queimou Na verdade né Eu tava preocupada Que tivesse queimado Mas ela não queimou Tá bem assada Fora da verdade Ela tá quente ainda Na luz Como eu estava mostrando Ela tá bem Bonitinha Bem assadinha Isso aí Agora vamos ver se ficou bom Esperar esfriar um pouquinho Ficou uma delícia Ficou ótima A massa ela ficou Bem assadinha Ficou bem gostosa O recheio tá bem gostoso também Bem temperadinho Eu gosto de coisa bem temperada né E ó Deu certo Fogão a lenha Ela levou Eu vou Eu não olhei no relógio Deixa eu ver Eu coloquei ela Sete e meia Agora É Foi quase uma hora Praticamente uma hora De forno Foi o suficiente pra assar Com bastante lenha né A gente foi controlando Ali a temperatura No forno Na chapa Tava em torno de Cento e noventa Duzentos graus Mas quando a gente Aferia a temperatura Na forma né Ela tava ali Em torno de Cento e setenta Cento e oitenta Então Aprovadíssimo O nosso Nosso forno a lenha Está ótimo Dá pra usar bastante Eu testei bolo Agora Teste quiche Próximo teste agora Vai ser umas pizzas E se tudo der certo A gente vai adotar aí O forno a lenha Definitivamente É isso Bidu É pra cá Tanso Já estou com os meus Escudeiros Apostos Quer dizer Esse aqui sim né O Bidu É pra cá Bidu Vamos começar o mapeamento Aqui das trilhas Do rancho Primeiro Vai ser a trilha Do Correio dos Bacons O início dela Já é bem mapeado Já é uma trilha Bem antiga Desde que a gente Comprou o sítio Aqui a gente já Mapeou ela Mas É só Sei lá 20% Dela que está mapeada Todo o restante Falta mapear Então agora a gente A gente não é É quer dizer A gente Eu, o Bidu e o Sony Sumiram Bidu Sumiram A gente vai mapear A trilha toda Tenho mais ou menos Uma ideia De onde que sai No final E ela vai sair Aqui de baixo Perto da cabana Que está lá E vai até Onde fica o platô Onde está a nossa casa O circuito completo Então vamos lá Vamos tentar fazer isso E depois a gente continua O início da trilha É aqui Então aqui já vai ter uma placa Aqui onde tem essa Ultra mega ponte Aqui Aqui é que começa a trilha Então vamos lá A gente entra aqui Depois eu vou mostrar Alguns trechos Para vocês Primeiro atrativo Aqui da trilha É lógico O córrego do bacon Que é esse daqui O córrego A gente chama de córrego do bacon Porque mês de abril e maio Os bacon São os primeiros A vir aqui Para comer pinhão Agora vamos seguir Morrou cima O bidô já foi na frente O mandrião Sumiu Ah está aí Cheio Essa trilha já foi Mais limpa Mais enxuta Como a gente tem usado pouco Acabou criando Uns banhados Criou-se uma nascente No meio da trilha Aqui vamos Fazer o que Está aqui o meu Fiel escudeiro No meio da trilha Vários chachinhos Deste tamanho Isso aqui deve ter uns 5 metros Esses chachinhos Eles crescem De acordo com a teoria Um centímetro por ano Em média Então se ele tem 5 metros 500 aninhos Vamos seguir Porque o bidô Já está lá na frente Olha onde Que abriu a nascente Embaixo da pedra Aqui é assim Do nada Do nada Parece uma nascente Mais um Vai Vai indo Esse aqui Eu não sei se ele aguenta Muito tempo Na trilha Vamos ver Eita Eu tenho que atravessar O corre Agora a gente Segue Por cima Não tem mais água Está seco A alegria deles É isso aí Trilha no meio do mato O cachorro raiz É assim Vai pelo meio da água Tem o trilha Mas ele passa No meio da água E tu Aguenta Então vamos Vem Sonny Isso Aqui eu acho Que o esquema Subiu o barranco O cachorro esperto De sítio Aquilo lá Já está lá em cima Agora vamos subir Agora eu já estou Do outro lado Do rio E os meus escudeiros Simplesmente desapareceram Se empolgaram E foram embora Então vamos seguir Agora é uma trilha Que tem que ficar ligado Aqui Porque ela fica Bem Peral Eu vou até desligar A câmera Mas é só seguir reto E temos Araucárias Grandes Essa aqui Deve dar uns 80 centímetros De diâmetro Agora a trilha Sobe E o córrego Está aqui Aqui está bem fechado Tem que subir Mais um trecho Acho que mais uns 100 metros Eu já chego Na travessia E olha quem apareceu Está esbaforido Eles vêm só pelo cheiro Ele provavelmente Vem por aqui Sony Ficou para trás Passou Quando se perde Ele Saiu a trilha Só pelo cheiro Do dono E aí Bidu Bora seguir Chegamos No ponto De travessia Vamos lá Já foi mais limpo Aqui Aqui é onde O Judas Perdeu as botas A bota do Sonic Ainda Aqui é velho Aqui é nos 90 Vou confundir Uma água Esse ainda É o córrego Do Bacon Que a filha Está bem Suja Vamos lá Vamos atravessar Aí mesmo Bidu Aí mesmo Tem que pular Essa cerca O córrego está ali O Bidu está lá E a trilha É por aqui Então vamos seguir Vai na frente Se tu achar alguma coisa Dá um jeito Isso Não é por aqui É por aqui Bidu Tanso É aqui Queria que vocês vissem Aquilo lá Lá no fundo Nosso paredão Deve dar uns 30, 40 metros Daqui Só que o mato Está muito fechado E já está ficando tarde Eu não vou conseguir Ir até lá Então eu vou seguir A trilha para cá Meu fiel escudeiro Está aqui E aí Fica perambulando Para lá e para cá Em vez de seguir A trilha Vamos lá Aqui a trilha Já está mais bem marcada Porque a trilha É onde o gado Costumava fugir O gado Do nosso vizinho Então eu vou Chamar isso aqui De trilha da picanha E lá embaixo No córrego Daí é a trilha Do bacon Uma trilha aqui Não dá para dizer Que é leve não O sonho não aguentou E até o meio do caminho Voltou Para casa Os bidus Já é mais mateiro Foi embora É que alto Dá uns Uns 30 metros De queda Caso caia Por isso que é melhor Não cair Vamos seguir Está cansado Reto Pode ir Estamos perto Essa nascente aqui É a nascente que a gente Coleta água Para a cabana Ela nasce lá No paredão Lá em cima E por aqui A gente atravessa E sai no Pasto Na clareira Da Sammy Aqui Aqui já é um trecho Bem mais aberto Isso aqui Até foi uma estrada Antigamente Aqui é legal Dá uma limpada Mas isso aqui É um bosque De arocárias Aqui tem bastante Para casa Tem outras coisas Para fazer O Sony já voltou Aquele mandrião Chegando no final Da trilha Nossa casa Já está ali Vai Tem a minha Pressando aqui Deve estar com sede E chegamos em casa Sone aí Seu mandrião Essa é a nossa Vista de todos os dias E Trilha finalizada Tempo total Foram 50 minutos Só que daí Eu fui parando Se fizer direto Vai dar uns 35, 40 minutos Ou se for uma pessoa Que anda mais devagar Vai dar por aí também 50 minutos Trilha legal Meio do mato Trilha selvagem Não é para todo mundo Tem que vir com Calçado adequado Tipo de tênis Não dá Porque é cheio De atoleiros E também Porque pode ser Que tenha algum animal Pessoal em ela E espinhos Essas coisas Então tem que colocar Uma bota Adequada E tem que vir Com o físico preparado Porque É uma trilha Pesadinha Então agora deu De trilha Vamos trabalhar E Seguir a vida E é isso E é isso então É isso aí Enfim Esse vídeo Foi um pouco Diferente Não teve nada De obra Mas teve assim A gente usufruiu De um final De obra É Tinha que ser Tinha que ser A gente merecia No próximo Já tem bastante Algo Sim A gente aproveitou O fogão a lenha E está sendo Muito utilizado Quase todo dia Praticamente Todo dia Principalmente na parte Da manhã E está sendo Bem bacana É isso aí Então a gente Deseja a todos vocês Um ótimo final de semana Bom final de semana E até o próximo Até Até